Ô César, agora sim, né, eu vejo que, principalmente o princípio da farmácia de manipulação, ele trouxe uma nova premissa, né, porque no tempo que eu era criança, cara, a gente falava de remédio na farmácia, era tudo, né, a possologia era pré-determinada, né, tipo, tudo, a miligramagem já era, tudo era feito por um, e vou mais além, né, a gente teve vários passos positivos, né, com relação a genérico de marca e uma porção de coisas, né, então, assim, por muito tempo foi inimaginável quebrar essa barreira que era intransponível dos remédios que já vinham com aquela forma pré-estabelecida de fábrica, né, e eu lembro que a gente começou a ter uma ideia, assim, que no final das contas acabou que eu achei que não tinha, depois descobri que não tinha nada a ver, que eu sempre confundia farmácia de manipulação com aquela, aquela outra, é, outro tipo de trabalho que é diluindo as fórmulas e tal, até me esqueci, homeopatia, farmácia homeopática, né, e aí eu vi essa farmácia de manipulação quando começou a surgir esse conceito, né, eu falei, nossa, que interessante, porque aí você, você quebra um pouco essa cadeia, né, pré-determinada e você começa a trabalhar mais na customização, né, porque, pro bom entendedor, você sabe que nenhum ser humano é igual a outro, então, a dosagem, às vezes, ela, ela, ela tem que ser maior pra um e menor pra outro, né, então, eu, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre a quebra desse paradigma aí das farmácias tradicionais, né, que vendem um produto já fechado ali, com essa possibilidade de customização que apareceu pro mercado, qual a importância disso daí? A farmácia de manipulação é onde, de fato, a gente consegue aplicar a personalização terapêutica. O que que já acho essa personalização terapêutica? Justamente isso que você acabou de tocar. Na farmácia de manipulação, eu vou produzir o quê? Eu vou manipular o quê? Eu vou manipular o seu produto. Aquele produto, ele não é de fulano, deutrano, ciclano, é o produto do Ricardo. Aquele produto do Ricardo, pra ele chegar até a produção, você passou por um prescritor. Esse prescritor fez o quê? Ele entendeu a sua real necessidade, ele entendeu do que você precisava e, às vezes, você não precisava de uma escala de potência tão grande assim, ou sim, você precisa de uma escala de potência grande. Entendeu a sua necessidade e formou uma prescrição a partir da sua, daquela anamnese realizada. Fez anamnese, essa receita foi pra farmácia. Aquela farmácia, aquele receituário, ele é exclusivo, ele é seu. Ele é seu. E eu vou produzir o medicamento pra quê? Pra você. Exclusivamente pra você. É o seu produto, é o seu medicamento, é o seu cosmético. Por quê? Ele foi feito, pensado nas características do seu organismo. Ele foi feito, pensado no que você tem hoje e também até onde iremos chegar com ele. Hoje, é claro, a farmácia de manipulação, ela sumiu por um bom tempo. Um bom tempo. A drogaria, que é essa farmácia, como o pessoal está acostumado, aquele medicamento que está ali, ele não foi manipulado exclusivamente pra você. Você não consegue chegar no balcão na farmácia e falar bem assim, você consegue fazer esse xarope aqui pra mim, no sabor uva. E se lá só tem menta, o sabor menta, o cara não vai ligar lá na indústria e falar bem assim, ô, faz um xarope. Não tem como, né? Não tem como. Então, aquele medicamento, ele foi pensado, ele foi feito, pensado justamente numa amostragem populacional muito grande. Muito grande. Então, você está indo à busca daquele medicamento, certo? Qual foi o período que a farmácia de manipulação, ela de fato acabou ali reduzindo? Vamos colocar, a gente teve alguns marcos da farmácia, da história da farmacologia, que não veio um caso que senão a gente ficaria falando exclusivamente deles. Mas a farmácia, sim, entre 1985, 1990 até ali 2000, 2005, ela deu um decréscimo nossa. Se você pega os estudos comerciais, você vai ver que o número de farmácias que tem e tinham naquela época para o que tem agora é totalmente diferente. De 2005 para cima, a gente começou a ter um outro perfil de farmácia. Por quê? Porque prescritores entraram dentro do estudo da personalização e receitas personalizadas acabaram sendo geradas. Com esse fomento maior pela personalização, a gente acabou tendo um fluxo comercial mais forte. E quando eu tenho aquela oferta por demanda. É ali que rege o mundo, né? Exatamente. Então, eu tenho muita prescrição. Não tenho quantidade suficiente de farmácias para atender. Qual vai ser a tendência de mercado? Mas farmácias de manipulação para atender aquele receituário. O mercado não é de uma pessoa só. Muito pelo contrário. E quem acha isso aí, está tirando e está tirando no pé. E hoje, hoje, a gente tem uma farmácia de manipulação que é totalmente diferente do que ela foi. E a farmácia de manipulação, ela muda todo dia, todo mês, toda semana, todo ano, todo ano. Ela muda consideravelmente. O perfil de farmácia que a gente tem hoje não é o perfil de farmácia que a gente tem no ano passado. O perfil do mercado farmacêutico que a gente tem hoje não é o perfil do mercado farmacêutico de amanhã e não vai ser o perfil do próximo mês e não foi o perfil do ano passado. A prescrição muda. A forma de captar esse receituário muda. A estratégia que você precisa utilizar de marketing para que a sua farmácia seja visualizada vai mudar também. Eu também presto a consultoria. Consultoria. E o que eu sempre falo nas minhas consultorias é justamente isso. Seja uma consultoria ou uma mentoria que eu também faço. A sua farmácia hoje talvez não seja uma farmácia do ano que você está. 2022, 2023, 2024. Talvez você esteja ainda operando na farmácia de 1990 e muitas das vezes ele não entende já porque isso também serve para a drogaria. Também serve. É totalmente aplicado para a drogaria. E muitas das vezes o que chega para mim é um empresário proprietário de farmácia que chega para mim e fala, cara, parei. Parei. É isso. Não vai. Todo ano que passa eu estou perdendo o espaço. Eu estou perdendo o mercado. Você vai olhar para o fluxo produtivo, você vai olhar para a recepção, você vai olhar para a estratégia que ele está seguindo. É uma farmácia que ainda opera no ano que ela não está.